Fala aí pessoal, sejam todos os gás, muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui com vocês, mais um conteúdo muito top, mais um conteúdo muito explicativo aqui pra vocês no canal, onde hoje eu vou estar mostrando pra vocês como pegar a Key do Delta, beleza? Muito rápido rapaziada, sem precisar passar encurtador, beleza? Quase 100%, sem Key, beleza? Bom rapaziada, então bora lá, vamos abrir aqui o nosso Delta, o nosso Roblox, e bora estar entrando em algum jogo pra eu estar mostrando pra vocês como que pega aí a Key do Delta, sem precisar passar em encurtador. Bom rapaziada, abriu aqui a minha conta, e já vou logo estar abrindo aqui o BloxFruits. Então agora é só esperar carregar pra eu mostrar pra vocês como que pega a Key sem encurtador, passo a passo. Bom rapaziada, cheguei aqui no BloxFruits, e já pediu aqui a Key do Delta, beleza? Então agora rapaziada, eu vou estar clicando aqui em Receive Key, beleza? Já copiei aí o link da Key. E agora rapaziada, você pode estar indo no navegador do seu emulador ou do seu celular, mas eu vou estar indo aí no navegador do meu Windows mesmo, beleza? Pra mostrar pra vocês, ó, no Google. Bom, então eu vou colocar aqui o link que eu copiei, beleza? Que é aí da Key do Delta, ele vai verificar que eu não sou um robô, e vai estar carregando aqui o Delta Key System, beleza? Deixa eu confirmar que eu sou humano, vou clicar em Continue. Se abriu uma nova guia, rapaziada, vocês fecham, beleza? Mas vocês tem que chegar exatamente neste lugar aqui. A hora que vocês chegarem neste lugar aqui, rapaziada, vocês copiam esse link aqui em cima, beleza? Que é o link da página onde vocês estão. Cria uma nova aba, e vai aí rapaziada, no Bypass City, beleza? O link tá aqui, rapaziada, Bypass City. E aqui a gente vai colocar esse link que a gente copiou, beleza? A gente coloca ele aqui, já disse que Lutz Link é suportado, beleza? Então a gente vai dar um Bypass, vai abrir uma nova guia de anúncio, a gente fecha, volta aqui pro Bypass City. E aqui, rapaziada, já carregou como vocês puderam ver, beleza? Ele já achou aí o nosso link final. Então a gente clica em Open Bypass, e aí rapaziada, já abriu uma nova guia aqui que vai estar pegando a Key pra gente. Então a gente clica em Continue, se abrir uma nova guia você fecha, beleza? Mas aí é só a gente chegar aqui na nossa Key, beleza? A gente tem aí 24 horas de Key, beleza? E essa Key aqui só vai estar expirando amanhã às 10h55, beleza? Agora são 10h56, então somente esse horário no dia de amanhã que essa Key vai estar expirando. Então é muito rápido, rapaziada, pra gente conseguir pegar a Key. E agora eu vou estar mostrando pra vocês que ela realmente funciona aqui no nosso Delta, né? Então eu vou estar colocando ela aqui, onde pede a Key, clicando em Continue. E aí rapaziada, já abriu o nosso Delta, como vocês puderam ver, né? A gente já tem aí as nossas abinhas pra gente poder usar. Vou estar clicando aqui, onde a gente coloca os nossos scripts. Vou estar colocando um AutoFarmX, beleza? Pra eu estar podendo fazer um teste. Vou estar abrindo aqui então, e bora lá ver, rapaziada, a gente farmar aí os baús aqui no BlocksFruits. Mas bom, rapaziada, o vídeo é esse, então. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o likezão pra ajudar o canal. E não esquece também, rapaziada, de deixar aquele comentário bem top, que eu vou estar lendo o comentário de todos vocês, beleza? Mas enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado, eu espero ter ajudado você. Um grande abraço e falou, seus gatos!